É Roberto, é Roberto, é tudo arte sim E vai fazer o melhor por você e por mim Saúde, educação que o povo merece ter Cuidar e modernizar coragem pra lutar Vamos rodar, meu branco merece muito mais Pra renovar, o voto certo é no 15 Roberto Duarte, pra cuidar da nossa gente Pra Rio Branco melhorar Vamos rodar, meu branco merece muito mais Pra renovar, o voto certo é no 15 Roberto Duarte, pra cuidar da nossa gente Pra Rio Branco melhorar 15 65, baby, let's go É Roberto, é Roberto, é Roberto, é tudo arte sim E vai fazer o melhor por você e por mim Saúde, educação que o povo merece ter Cuidar e modernizar coragem pra lutar Vamos rodar, meu branco merece muito mais Pra renovar, o voto certo é no 15 Roberto Duarte, pra cuidar da nossa gente Pra Rio Branco melhorar 15 20 20 26 28 28 48 23 29